E aí e aí a galerinha tudo bom Diego aqui falando novamente antes começar esse vídeo vou mostrar para vocês dá o like lá curte ajuda o nosso trabalho chegar ao máximo de pessoas possíveis tá bom estamos aqui na assim a moça aqui na rua da Rua das Estrelas para ver essa Rua Esperança né que é o final agora aqui só para vocês entenderem aqui essa obra aqui nossa já tá para ser entregue já vai ser entregue provavelmente nada que uma ou duas semanas do máximo né estamos aí fazendo vídeo para fazer agradecimento ao nosso prefeito pessoal da CIURB tá que também tá nos ajudando muito aí com essa obra aí e fazer o convite aí para o Marcos Monteiro aí para o prefeito na verdade dá um pulo aqui para fazer a entrega da obra e concluída aí os moradores daqui também querendo ou não são graças a ajuda que a gente teve aí do pessoal tá essa é como eu sempre digo para você gente esse trabalho que a gente faz aqui tecnicamente é um trabalho que é voltado totalmente a você que está nos assistindo tá bom estamos juntos aí até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí